Nós, os pernadores, mãe querida, amém Registramos aqui o casamento de Alexandra e Gerliani Este sábado, dia 8 de julho de 2017, o padre celebrante é o padre Leandro Siqueira. Para você, do blog é www.eportepaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra Paulo Maciel da Rádio. Boa noite. Boa noite. A aliança do matrimônio como vocação, como a chamada de Deus, como a forma que eles vão viver o que serve no meio de Deus, na vida de uma família que hoje eles constituem aqui nesta igreja de Antiguação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja no nosso. Pai, que seja Deus, que seja o Senhor e o nome do Deus. Alexandre, João e Jânio, a igreja que nos sinta de vossa alegria e vos recebe de coração, assim como os vossos pais, parentes e amigos, neste dia que diante de Deus nosso Pai, irei se enviar em vós com aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande um auxílio celeste. E assim vos conceda o apoio do tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realiza em todas as vossas aspirações. Porém, Deus. Atendem a Deus as nossas súplicas e deva-me as vossas legras, com a demissão de um pedido de alegria, para que os irmãos se matem ao diante do vosso altar, sejam confinados na caridade por Cristo nosso Senhor. A comunidade que ele se sentar, quando se descobriu que eu vi uma palavra de Deus, na pequena casa de São Paulo, que ele escreveu, comunidade de Curi. A comunidade que ele escreveu, comunidade de Curi.